A Michelle é uma marca americana, tudo é desenvolvido nos Estados Unidos e produzido em outros países. Ela é a marca mais alegre, divertida, estampada das três marcas que a gente trabalha. Eles buscam usar muitos elementos da natureza, então sempre vão ter estampas assim com pássaros, flores, animais e são perfeitos para decorar sala, quartos e lavabos. A linha de produtos da Michelle é bem diversificada, ela vai dos cosméticos à mesa, então são itens de melamina, guardanapo de papel, sabonete em barra, sabonete líquido para as mãos, hidratante para o corpo, é bem variada, é uma marca premium e ela é super comercial. A Michelle Designworks é uma marca muito boa de trabalhar e é um prazer para a gente ter ela já há 12 anos no nosso portfólio. A Michelle Designworks é uma marca muito boa de trabalhar e é um prazer para a gente ter ela já há 12 anos no nosso portfólio.